A região central do Rio Grande do Sul é referência em pesquisas paleontológicas devido à grande quantidade de fósseis encontrado. O Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, o CAPA, é responsável pela coleta e mapeamento desses fósseis. O TV Campus Entrevista de hoje fala sobre a atuação do CAPA na Quarta Colônia. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Flávio Preto, paleontólogo do CAPA. Olá Flávio, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem no CAPA. Eu não conhecia, conheci recentemente. É realmente muito legal o trabalho que vocês fazem lá. Tudo bom, Luiz? Muito obrigado pelo convite. Eu estou bastante feliz de estar aqui representando os colegas. E obrigado pelo reconhecimento que vocês têm pelo nosso trabalho. É sempre muito bom poder contar com todos os canais de comunicação na Universidade para divulgar a nossa ciência que a gente está fazendo aqui na UFSM. Flávio, acho que a gente pode começar a entrevista explicando o que é o CAPA e como ele atua na Quarta Colônia. O CAPA é uma iniciativa bem ímpar, é uma iniciativa bem bacana. O CAPA em si, como o nome dele diz, ele é o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica na Quarta Colônia. Ele foi criado como um centro de pesquisa, como um lugar onde a paleontologia da região da Quarta Colônia fosse fortalecida. Uma das coisas ímpares do CAPA é que ele não foi criado pela UFSM. O CAPA foi criado a partir da vontade dos poderes públicos dos municípios da Quarta Colônia que viam com uma certa preocupação os fósseis sendo levados para outras cidades. A legislação brasileira diz que os fósseis têm que ficar depositados em alguma instituição de pesquisa. Então, normalmente, quando a gente fazia essas pesquisas, a gente levava para a URGS ou para a própria UFSM e esses municípios queriam que esses fósseis ficassem lá. E aí, de uma maneira muito sagaz, eles resolveram construir um centro de pesquisa, que é uma coisa muito ímpar no Brasil, a comunidade local se engajar em produzir um espaço. E esse centro acabou sendo doado para a UFSM e para a gestão. Então, hoje, o CAPA, mais do que um centro de pesquisa paleontológica, onde a gente faz a pesquisa de fato, ele é também o lugar onde ficam salvaguardados esses fósseis, esses testemunhos do patrimônio. E ele acabou se tornando um grande espaço científico-cultural ao longo dos anos. E em que momento a UFSM entrou ali, começou a participar do CAPA, que tu falou que ele começou junto com as cidades. Em algum momento a UFSM entrou junto, como é que foi? Então, esse histórico, a UFSM esteve presente desde as primeiras discussões acerca da construção do CAPA. Todo esse movimento feito pelas prefeituras, que eles fizeram através do Condessus, que é o consórcio dessas nove prefeituras, esse trabalho sempre foi feito em diálogo com os paleontólogos das universidades que trabalhavam na região, dentre elas a UFSM. Então, a UFSM, direto ou indiretamente, esteve presente desde os primeiros momentos. Em 2003, foi lançado o primeiro passo que culminou na construção do CAPA, com o lançamento dos projetos pelo Condessus para a captação de recursos, para produzir esse prédio e as instalações todas. O CAPA foi doado para a UFSM. O processo de integração do CAPA à estrutura organizacional da UFSM, vamos dizer assim, ele se deu entre 2010 e 2013. O CAPA foi inaugurado como parte da UFSM em 2013, e em 2015 a gente tem os primeiros servidores sendo contratados exclusivamente no CAPA. Então, para todos os efeitos, o CAPA é uma unidade super recente no quadro da universidade. A gente tem aí menos de 10 anos. Se a gente contar a partir do momento em que entram os servidores para trabalhar no CAPA exclusivamente, a gente tem menos de 7 anos de funcionamento. Então, é uma história bem nova ainda, em todo o nosso cenário da UFSM. E tu falou nos servidores. Quem compõe o CAPA hoje são os servidores? Quantos servidores são? São alunos de pós-graduação, de graduação? Como que é? A gente tem uma equipe bem lista. Atualmente, no nosso quadro de servidores, nós estamos em quatro. Somos três paleontólogos, o Rodrigo, o Leonardo e eu. Então, a gente trabalha com essa parte da pesquisa, mais diretamente com os fósseis. Nós trabalhamos como professores vinculados ao programa de pós-graduação em biodiversidade animal da UFSM. E nós temos também a Gisela, que é a nossa administradora, que faz toda a gestão do espaço e que também maneja as nossas redes de comunicação também. Então, essa é a equipe central do CAPA. Junto a essa equipe, a gente tem associado os professores de diversos centros aqui do campus mesmo. E a maior parte da nossa força, da nossa equipe, são os estudantes. Então, a gente tem vinculados ao CAPA estudantes de graduação, mestrado e doutorado de vários cursos da UFSM, desde geografia, matemática. O nosso cerne são as ciências biológicas. E, ao todo, agora, se não me falha a memória, nós estamos com 17 ou 18 estudantes, neste exato momento, vinculados exclusivamente à parte de pesquisa no CAPA. Junto a isso, a gente tem os estudantes da comunicação, que somam mais seis, seis ou sete, que trabalham indiretamente com divulgação e comunicação no CAPA. Então, a gente tem uma força dissente muito grande presente no CAPA. Legal, Flávio. E como que você enxerga essa questão de os estudantes de graduação estarem próximos? É uma oportunidade, porque, muitas vezes, na graduação, você acaba vindo de longe, não tem oportunidade de estar a campo. E no CAPA, ali, eles têm essa oportunidade. Qual que é a importância desse trabalho que eles desenvolvem com vocês, ali no CAPA, para a formação científica e de pesquisador deles? É fundamental. Eu acho que isso funciona como um sistema de retroalimentação muito bom. Porque o CAPA precisa de força, de força de trabalho. Existe muita coisa para se fazer que não tem como... É como a universidade. A universidade não funciona só com seus servidores. Os servidores fazem uma parte importante da universidade, mas o corpo dissente é algo muito importante para manter a estrutura também funcionando. Então, da mesma maneira, no CAPA. O CAPA só funciona, ou melhor dizendo, o CAPA funciona bem como funciona, porque nós temos muitos estudantes engajados para fazer essas atividades, para colaborar em todos os processos. E, por outro lado, no momento em que você está estudando um tema, você consegue se aprofundar muito mais quando você vai ao trabalho de fato. A ciência está escrita nos livros, mas a gente aprende a ciência muito melhor na prática. Uma coisa não exclui a outra. Não tem como você ser um cientista trabalhando apenas com a bibliografia. E aí tem uma oportunidade ótima, sem contar que o fato de você poder participar da descoberta, poder participar do trabalho, do contato com a comunidade, isso faz um diferencial não só na carreira acadêmica ou profissional dessas pessoas, mas a gente acaba aprendendo lições de vida com isso. Com certeza. Muito legal essa iniciativa do CAPA, de abrir as portas para os estudantes. Flávio, agora partindo para a organização de trabalho no CAPA, eu imagino que sejam várias etapas, desde encontrar um fóssil em algum sítio lá na região até o momento da exposição. Tu pode comentar sobre isso? Uau, essa é uma história cumprida. É difícil sistematizar quais são os passos que envolvem todo o processo de descoberta e de divulgação de um fóssil em particular. Porque cada pesquisa é única. Cada tipo de pesquisa, cada tipo de fóssil tem as suas peculiaridades. Mas a gente pode, de maneira geral, em linhas gerais, organizar a linha do tempo do estudo de um fóssil em três etapas principais. Que seria a prospecção, a preparação e a publicação. São três P's. A prospecção é aquela atividade que a gente chama de prospecção coleta, que é basicamente procurar. É isso aí, procurar os fósseis. Uma coisa interessante é que todos os estudantes e toda a equipe se envolve em todas essas etapas. A gente não tem determinadas pessoas fazendo uma coisa em específico. Claro que todo mundo tem as suas afinidades e a gente prioriza as afinidades das pessoas, mas a gente vê como é importante que todo mundo participe de todos os processos. Então, voltando ao meu raciocínio, essa etapa de prospecção, basicamente, é essa aí procurar. E ela é guiada por um estudo prévio das áreas, das nossas áreas aflorantes. Então, a gente tem, por exemplo, no CAPA como nossa, vamos dizer assim, nossa área central de busca, o território da quarta colônia. Então, a gente se alia aos mapas geológicos, a gente se alia a imagens de satélite para fazer buscas exploratórias à distância. Para ver onde tem áreas de rocha aflorante, que tem potenciais para ter fósseis. E aí, o trabalho é, basicamente, juntar todo mundo numa caminhonete e olhar o que tem lá. E o trabalho é, basicamente, andar olhando para o chão procurando esses fósseis. Então, essa é a etapa de prospecção, que termina no momento em que a gente encontra algo aflorando na rocha. Dá-se início à fase de coleta. A coleta é quando a gente vai isolar esse material, juntar ele, levar ele do afloramento para o laboratório. Toda essa etapa de prospecção e coleta, ela tende a demorar em cada expedição. Ela funciona numa ordem de semanas, assim, algumas semanas, normalmente dias. Ela é uma etapa relativamente curta. Porque no momento em que a gente encontra um fóssil, a gente precisa remover ele muito rápido. Porque no campo ele está exposto às intempéries, ele está exposto a toda sorte de potenciais danos. E, por incrível que pareça, apesar de um fóssil ficar 200, 300 milhões de anos encravado na rocha, ele é uma entidade muito frágil. Um fóssil exposto ao tempo, ele deteriora muito rápido. Chegado no laboratório, dá-se início à fase de preparação. Então, o fóssil vai ser colocado numa bancada e aí, minuciosamente, é ali que a gente vai tirar os ossos de dentro da rocha. Na coleta, a gente coleta um bloco grande com tudo que a gente conseguir carregar, de fóssil, rocha, tudo dentro desse bloco de rocha. No laboratório, na fase de preparação, a gente vai remover esse sedimento que cobre o fóssil, essa rocha matriz que cobre o fóssil, grão a grão. Então, ali a gente trabalha realmente expondo e ali que a gente vai começar a ver o que, de fato, a gente coletou. Muitas vezes a gente leva uma coisa para o laboratório sem nem saber o que é. E essa é, talvez, a fase mais demorada, porque a gente muitas vezes tem um só e é uma responsabilidade muito grande tu quebrar um registro único que talvez tu nunca mais vai encontrar, né? E aí, a força estudantil entra muito forte. Cada um dos fósseis que a gente está trabalhando no CAPA, ele normalmente é vinculado a um estudante. Ele faz parte de um trabalho de conclusão de curso, de um mestrado, de um doutorado, de uma pesquisa à parte. Então, a gente vincula os fósseis com formação de recursos humanos. Essa é uma das primeiras pontes que a gente faz em todo o processo. Ele não está só fazendo pesquisa e dado acadêmico bruto. Ele também está formando profissionais para o futuro. Então, passada essa parte de preparação e, às vezes, durante essa parte de preparação, já dá início à fase de pesquisa. De pesquisa e publicação. Então, todo o processo é muito documentado, desde o campo com fotos de como o fóssil estava exposto, de onde ele estava, a que nível de rocha ele estava. À medida que a gente vai removendo os ossos, como eles estavam empilhados, se eles estavam associados, se eles estavam separados. Tudo é informação que é importante a gente ter para depois reconstruir e ter uma ideia do que a gente tem. E o processo de pesquisa aí, ele varia de acordo com a outra pergunta. Então, cada fóssil suscita diversas perguntas. Eu acho que a pergunta primeira que qualquer pessoa faz quando vê um fóssil é o que é isso? Então, um dos trabalhos de pesquisa, um dos primeiros que a gente faz é determinar que animal ou que organismo é aquele que a gente tem na nossa frente. E aí é pesquisa bruta mesmo, é comparação com dados da literatura, é análises dos mais variados tipos nos nossos computadores, desde análise de morfologia, de filogenia. Então, todos os tipos de pesquisas que a gente pode desenvolver de acordo com a pergunta ou as perguntas que a gente quer responder. E essa fase não termina nunca, na verdade, porque o limite para o dado que tu pode tirar de um fóssil é quantas perguntas tu consegue fazer. E a gente não consegue parar de perguntar. Cada coisa suscita... Cada pergunta, cada resposta que tu traz para uma pergunta normalmente traz novas perguntas. E isso é bonito da ciência, né? Que ela não termina nunca. É a beleza e a dor de cabeça da ciência, talvez, é que ela não termina jamais. E na fase de publicação, quando a gente publica essa pesquisa num periódico científico, a gente já atrela a fase de divulgação científica. Que esse talvez seja um outro dos grandes diferenciais do CAPA. A gente faz muita questão de romper as paredes, sair das muralhas da universidade, falando metaforicamente, né? Justamente se adequando, talvez, à maneira como a UFSM lida, né? A UFSM tem muito essa questão de trazer a comunidade para dentro do campus, de se estender em direção à comunidade. E o CAPA faz isso da mesma maneira. E sempre que a gente trabalha com uma nova descoberta, às vezes, até durante o processo de trabalho, a gente faz muita questão de divulgar isso. Seja nas nossas mídias sociais, seja através de um plano de comunicação científica, contato com a mídia. A gente convida as pessoas a participarem do processo, a gente convida as pessoas a visitarem o centro, visitarem os laboratórios. Ocasionalmente, mesmo acompanhar o trabalho que as pessoas estão fazendo, né? A gente gosta de trabalhar de maneira bastante aberta, porque é um trabalho bonito e as pessoas têm interesse de ver. Então, a gente cumpre todo esse ciclo de toda essa história da descoberta de um fóssil. E acaba sendo uma história comprida, porque a gente faz um monte de coisa no meio do caminho, né? A gente percebe na tua fala que o CAPA atinge os três pilares, ensino, pesquisa e extensão, o que é muito importante. Flávio, como que é o trabalho de um paleontólogo? Eu tenho certeza que precisa ter muita calma, né? Tem que ter muita pessoa calma. Olha, é o melhor trabalho do mundo. Um colega, uma vez, num trabalho de campo, ele... Sempre que me perguntam isso, me vem à mente essa conversa desse colega, que ele falava Puxa, não é fácil ser paleontólogo. Tu tem que ser no campo um brucutu, porque tu tem que quebrar e arrancar um pedaço de pedra no sol. Tu tem que carregar isso na caminhonete, mas no laboratório tu tem que ter a minúcia de um orívis. E ainda tu tem que gostar de ler e escrever, né? É... Brincadeiras à parte, o trabalho de um paleontólogo, ele é multifacetado. Não necessariamente um paleontólogo precisa fazer todas essas coisas. Não necessariamente um paleontólogo precisa ser adotado numa proeza física pra carregar toneladas de rocha ou ter a motricidade fina de um orívis pra preparar aquela rocha. Mas sim, um paleontólogo precisa, acima de tudo, ter paciência. Paciência pra, às vezes, ir pra campo e não encontrar nada e continuar tentando, porque a gente é fatalmente vinculado à sorte. Um paleontólogo precisa ter paciência na hora de preparar um fóssil pra não quebrar ele e, se quebrar, ter a paciência de restaurar ele da melhor maneira possível, porque, afinal de contas, o nosso objeto de trabalho é um patrimônio, a gente tem que respeitar, é um fragmento da nossa história e, sem o nosso material de trabalho, a gente não tem como trabalhar. E, sobretudo, acho que a principal característica de um paleontólogo, que é talvez a principal característica de qualquer cientista, é que nós temos que ser curiosos. Um cientista precisa fazer perguntas. Mais do que responder perguntas, um cientista tem que ser capaz de fazer perguntas. Porque a ciência é movida disso. A ciência não é movida por respostas, ela é movida por dúvidas. A resposta é uma consequência da ciência. Legal, Flávio. E como que é o contato com esses donos de sítios fossilíferos? Vocês mapeiam lá a região, vocês fazem visitas periódicas. Como que vocês encontram um possível novo sítio ou algum sítio que vocês já sabem que existe um sítio ali? Vocês vão acarar tanto tempo? Como é que é? A gente tem, vamos dizer assim, pontos preferenciais de coletas. A gente mapeia toda a região. A gente usa muito o imaginamento de satélites, porque é fácil de você perceber a distância onde você tem uma potencial área fossilífera, porque a gente percebe pela cor da rocha, que é muito característica. A gente encontra fósseis só em rochas sedimentares. E as rochas sedimentares têm uma cor muito característica, esses barrancos avermelhados. Isso não significa que qualquer barranco vermelho vai ter um fóssil dentro. Mas esse é o nosso primeiro passo, vamos dizer assim. Isso pode ser feito tanto via satélite quanto por prospecção mesmo. A gente pega o carro e sai vasculhar, esquadrinhar o espaço. Da mesma maneira que um biólogo vai para o mato procurar o seu animal ou a sua planta de estudo, a gente sai procurar esses barrancos. E isso a gente faz periodicamente. A gente costuma visitar os sítios que são mais fossilíferos, por assim dizer, aqueles que produzem mais fósseis, com a maior frequência. A gente costuma visitar esses lugares depois de chuvas muito intensas, onde o processo de erosão pode expor camadas, pode expor fósseis. Então, esse é um processo contínuo. A gente vai semanalmente visitando alguns lugares. E o contato com os donos dessas terras é um aspecto bastante interessante do processo. Historicamente, a gente tinha, especialmente no Rio Grande do Sul, mas em outros lugares do Brasil, de certa maneira um receio muito grande dos proprietários de terras e mesmo de empreendedores que lidavam com a terra, eles tinham um receio de encontrar fósseis. Existia um misticismo de que tu achares um fóssil na tua propriedade implicaria em tu perder a tua terra. O governo vai vir, vai confiscar e vai transformar num sítio tombado. Embora isso tenha sido feito em alguns casos, e não venha ao caso discutir se isso é válido ou não, nós tomamos uma atitude diferente no CAPA. Uma das primeiras coisas que a gente trabalhou, veio trabalhando com a população desde que a gente chegou, e aí é muito importante a comunicação científica, a gente conversou com essas pessoas, a gente foi até essas propriedades e a gente dialogou com essas pessoas, dando a entender o que é o nosso trabalho. Tu encontrares um fóssil numa área, num empreendimento, não implica em parar um empreendimento e não implica em desapropriar uma terra. E aí, quando a gente faz esse trabalho de conversar com as pessoas, explicar e pacificar, a gente tem uma mudança diametral no comportamento das pessoas, porque as pessoas se tornam mais abertas. Elas, sem saber por que tinham receio de que a gente visitasse, elas começam a se tornar nossas aliadas. Ora, um fóssil está enterrado. Quem mais trabalha com a terra, quem mais está olhando para a terra, são os agricultores. E aí a gente tem histórias lindíssimas no CAPA de fósseis que foram descobertos não por poliontólogos, mas por agricultores. Quem primeiro viu aquele fóssil ali foi, claro, a pessoa que estava todo dia olhando para o mesmo barranco, trabalhando para tirar seu sustento da terra. Então a gente tem, por exemplo, um fóssil, um dos nossos mais belos fósseis no CAPA, que é o macrocolum, que são três ou quatro dinossauros quase completos, que foram achados por um agricultor. Ele, no caminho da pastagem dele, viu alguma coisa saindo da rocha ali, supôs que fosse um osso, teve a sagacidade de entender que aquilo não deveria ser um animal de agora, que deveria ser alguma coisa do passado. Aí vem a importância de a gente divulgar a ciência. E, mais do que tudo, ele teve a perspicácia de chegar e entrar em contato com a equipe de paleontólogos que foi lá e recuperou todo esse material. Então, olha que bacana. O dono da propriedade fez uma descoberta, as terras dele estão lá, ele recebeu todas as homenagens que vêm com isso, ele recebeu todo o reconhecimento e toda a nossa gratidão e a gente colocou ainda mais um ponto de coleta na nossa área amostral. E isso começa a acontecer com mais frequência. E a bacana é que quando tu rompes essa barreira, ao invés de tu ter só os olhos da tua equipe esquadrinhando o espaço, agora a gente começa a aliar vários pares de olhos para participar dessa descoberta. Uma coisa importante dessa história toda, que é sempre importante ressaltar, é que o fato de encontrar um fóssil, a melhor coisa que tu podes fazer quando tu encontras um fóssil é contatar uma equipe para vir buscar. Porque a retirada de um fóssil, ela é bastante técnica, ela é bastante cuidadosa, ela envolve alguns quesitos que impedem que a gente quebre o fóssil todo e perca todo o trabalho e toda a descoberta. Mas normalmente a gente convida as pessoas que notificaram os fósseis ou mesmo os proprietários dessas terras a acompanhar o trabalho de coleta durante esse trabalho. Porque a gente justamente gosta da presença das pessoas para verem o que a gente está fazendo, o que é legal e como é importante, como aquilo é parte da história delas mesmo. E eu estive visitando o sítio de um dos donos e ele me falava com muito orgulho, que já ajudou vocês em diversos momentos a carregar sedimentos pesados com o trator dele, algo realmente que ele tinha orgulho. Inclusive, pegando esse ponto, ele foi encontrado no sítio dele um dos dinossauros mais antigos do mundo. Se você puder falar um pouco sobre isso e sobre as pesquisas que vocês têm. E olha que bacana, o nome do dinossauro é o nome da família do seu anelio. É uma das maneiras que a gente pode homenagear um proprietário ou uma pessoa importante no processo. Exatamente, exatamente. E esse é um ponto muito importante. Então, eu queria que você falasse sobre algumas das pesquisas do CAPA que tem essa referência internacional. Alguma só, se você puder. Olha, eu acho que a gente... É difícil escolher uma, hein? Eu acho que pontos importantes, pontos de destaque nas pesquisas que a gente vem realizando, sem dúvida, um dos aspectos, vamos dizer assim, mais midiáticos da pesquisa que a gente desenvolve está vinculada com esses primeiros dinossauros. Dinossauros... Uma coisa importante é que a gente não acha só fósseis de dinossauros, né? Dinossauros são só um tipo de animais que a gente encontra. Nem todos os animais fossilizados são dinossauros. Mas, por algum motivo, a mídia gosta dos dinossauros. Eles têm toda essa coisa, esse misticismo de Hollywood por trás, toda essa coisa de Jurassic Park. E eles são, de fato, um grupo muito importante na história da vida, né? Eles dominaram o planeta por mais de 100 milhões de anos. E aí, uma das coisas muito interessantes que a gente tem é que os mais antigos que a gente tem no registro, ou alguns dos mais antigos que a gente tem no registro, vão estar justamente nessa região central do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem os primeiros dinossauros do mundo, por exemplo, em Santa Maria e na 4ª Colônia, com uma abundância muito grande. E isso acaba tendo uma aceitação grande, tanto nos periódicos científicos, porque a gente está lidando com uma questão crucial, mas também na mídia. Cada vez que você descobre um desses primeiros dinossauros, você tem uma ampla difusão. Uma das coisas interessantes é que os dinossauros que a gente tem aqui, por serem tão antigos, eles, de certa maneira, nos ajudam a contar a história dos primeiros passos evolutivos de todo esse grupo que acabou tomando uma importância tão grande. Então, querendo ou não, qualquer pessoa, qualquer cientista de qualquer lugar do mundo que queira estudar a origem dos dinossauros, ele fatalmente se vê obrigado a vir à 4ª Colônia, vir ao capo para ver esses fósseis e estudá-los. E é muito bacana porque a gente está começando agora a ver fósseis muito parecidos aparecendo em outros lugares do mundo. Antes mesmo das pesquisas do CAPA acontecerem, a gente já conhecia alguns desses fósseis no noroeste da Argentina. Até então, a gente tinha dois lugares no mundo que a gente tinha fósseis de dinossauros tão antigos. Para contextualizar, eles têm por volta de 230, 233 milhões de anos. E tudo o que a gente sabia sobre a origem dos dinossauros estava vinculado a esses dois locais. O noroeste da Argentina primeiro e depois toda essa fauna que a gente começou a encontrar no Brasil. Recentemente, há menos de um mês, a gente viu publicado num periódico científico uma associação de fósseis na África, no sul da África, com fósseis praticamente iguais aos que a gente encontra aqui no Brasil. Então, eu até brinquei com um dos autores do trabalho e disse poxa, vocês levaram um monte de fósseis daqui do Brasil no bolso e enterraram na África, né? Porque parece a mesma coisa. E a gente começa a montar todo esse cenário evolutivo dessas faunas triáscicas num contexto global. Então, passando pelos fósseis daqui. E isso dá uma importância muito grande, porque a gente está mexendo num grupo que tem uma ampla aceitação, tanto com o público quanto com os periódicos. É um grupo importante, mas também a gente mexe com questões globais. E outro aspecto bastante interessante, e que eu gosto sempre de ressaltar, das pesquisas que a gente faz, que a gente tem aliado muito a tecnologia nas nossas pesquisas. A gente faz a paleontologia clássica, que é aquela de coletar o fóssil, limpar o fóssil, descrever o fóssil, mas a gente tem agregado muito todo o tipo de tecnologia que a gente tem para agregar esses trabalhos. Então, a gente faz amplo uso de tomografia computadorizada, por exemplo, a gente tem um dos nossos colegas que se especializa especificamente em reconstruir as cavidades internas de um osso. Então, por exemplo, um dos nossos dinossauros que a gente descreveu, que é o Gnatovorax, a gente conhece toda a estrutura da cavidade cerebral dele graças a um trabalho de tomografia computadorizada. A gente levou o fóssil num tomógrafo e reconstruiu digitalmente todo o cérebro. E a gente consegue assumir informações de comportamento do animal, informações sobre os hábitos sensoriais dele. Então, tem todo um viés diferente que a gente pode fazer a partir de um mesmo fóssil. E isso tudo agrega muito valor às publicações que a gente faz. Flávio, e o que muda para o CAPA com a possível certificação da quarta colônia como um geoparque mundial? O CAPA e toda a ideia de um geoparque, eles têm uma associação bem íntima. O geoparque e o CAPA estão, de certa maneira, intrinsecamente relacionados. Porque um geoparque, para ser reconhecido, para ser aceito como uma proposta pela Unesco, uma das questões fundamentais é que ele tenha um atrativo geológico, um patrimônio geológico, geomorfológico exclusivo e único da região. E no caso da quarta colônia, este patrimônio são os fósseis. Então, os fósseis desses dinossauros, desses sinodontes, dessas plantas, toda essa fauna e flora que a gente desenterra diariamente da quarta colônia, eles são, de certa maneira, o alicerce em cima do qual se construiu o geoparque. Tanto que o símbolo do geoparque são os morros e um dinossauro na frente, o pescoço de um dos dinossauros. Então, de certa maneira, o CAPA já trabalha... Todo o trabalho que a gente faz no CAPA sustenta, de certa maneira, a ideia do geoparque. Claro que um geoparque é muito mais do que isso, né? Um geoparque é como as pessoas e como a memória das pessoas se relaciona com esse patrimônio. Então, entra aí todas as camadas culturais, desde a questão da imigração, da religiosidade, da maneira como as pessoas percebem os fósseis, o território em si, os morros, né? O geoparque, em se consolidando, para o CAPA, eu acho que um dos grandes diferenciais é que a gente tem mais uma esfera de proteção por cima do patrimônio. Porque no momento em que tu observas que a Unesco valoriza isso, que uma instituição grande como a Unesco valoriza isso, isso dá um viés de importância para as coisas que estão ali, para o patrimônio fossilífero. Então, a gente tem mais uma instituição, mais um respaldo para justificar a importância desse material. E o geoparque, mais do que uma chancela da Unesco, ele busca integrar as pessoas com esse patrimônio, que é mais ou menos o que a gente faz no CAPA já, de certa maneira, né? integrar as pessoas com o patrimônio fossilífero, fazer com que elas pertençam ao espaço de produção da ciência, fazer elas perceberem que esse patrimônio pertence a elas também, porque é do lugar delas. Isso faz com que as pessoas deem importância a esse patrimônio e acaba, por consequência, protegendo esse patrimônio. Isso também gera as pessoas... Isso devolve as pessoas em forma de cultura, em forma de educação. Então, as pessoas, no momento em que elas percebem que elas fazem parte dessa cultura dos fósseis, elas começam a aprender, elas começam a estudar, elas começam a participar disso. Isso acaba desenvolvendo culturalmente a própria região. A gente tem uma história muito bacana. O CAPA é repleto de histórias bonitas, né? A gente tem um trabalho muito grande na nossa amostra com a visitação especialmente de turmas de escolas e de crianças. Eu lembro uma vez que a gente comentava... Numa das visitas, eu comentava com uma das professoras. Eu dizia, puxa, a gente tem um patrimônio tão lindo que a gente precisava de um museu... A gente quer muito construir um museu de história natural. A gente quer um espaço legal. Esses fósseis merecem um museu de fato, assim. E aí tinha uma pessoa que estava mais no canto e falou, ah, esse fim de mundo aqui vai construir um museu de história natural nesse fim de mundo. E aí eu juro pra ti que uma das crianças que estavam lá virou e falou pro cara, mas aqui é a terra dos dinossauros mais antigos do mundo. Tu tem noção do poder que existe por trás disso? É uma cidade de duas mil, menos de três mil pessoas. A quarta colônia como um todo tem cerca de 60 mil habitantes e as pessoas começam a valorizar o seu território. Não é só uma comunidade no interior do estado. É a terra dos primeiros dinossauros. É a terra de algo importante no mundo inteiro. E isso pras pessoas é muito importante. O orgulho, o pertencimento a sua própria região, isso é fundamental. E isso é muito geoparque, porque essa é a missão por trás de um geoparque, que as pessoas comecem a valorizar o seu território, as suas memórias, a sua história, e com isso produzir alguma coisa. Culturalmente, educacionalmente, economicamente. Então, fecha tudo, né? Flávio, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no TV Campus Entrevista. Obrigado pelo convite. E a gente está sempre aberto a conversar e trazer o nosso trabalho tanto para a TV Campus, como para a comunidade em geral. E a gente espera que a gente possa colaborar mais vezes. Esse foi o TV Campus Entrevista sobre a atuação do capa na 4ª Colônia. Toda segunda, às 9 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV. Você também pode acompanhar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito, além de ouvir na programação das rádios da UFSM. Até mais!